Mas, ó, quer que eu fale prós e contras do México? Quero, quero. Cara, prós é que, porra, o mexicano é maneiro e tal. Andres fica assim, tipo, vai falar alguma besteira. Sabe de cartel então? Eles que mandam no México, não vai falar. Não, não, não. Assim, o pró do México é... Sei lá, cara, vamos falar direto do contra, né? Melhor. Tá, vai, fala direto do contra, vai. Cara, a comida, cara, eu tive problema com a comida do México. Muita pimenta? Não. Os caras tinham me falado o seguinte, ó, Peter, você vai lá, não deixa eu colocar gelo na tua bebida. Falei, porra, por quê? Porra, vai te dar triquezeira na barriga. Falei, ah, não é possível. Cara, todo mundo lá em casa teve triquezeira na barriga, todo mundo. Qual será a pira do gelo? É isso a gente falar caganeiro, só que de um jeito mais bonito, tá? Então, assim, cara, não tem jeito, todo mundo tem... Ih, aí você fala, Peter, mas deve ser. Deve ser alguma coisa que deu, alguma coisa que vocês comeram lá e tal. Cara, dava direto e no bar ali de baixo, tinha todo, vários remédios pra essa coisa de diarreia, essas coisas. E os caras têm dentro do hotel um médico voltando pra isso. Então, meio que já sabe que vai ter caganeiro. Já sabe que vai ter, já sabe que vai ter. Cara, não sei o que tem na água do México, cara. Os caras, pô, fazem com, sei lá, com água do... sei lá. Será que o mexicano, então, tem um ecossistema de bactérias no organismo fodido pra lidar com essa porra? Cara, ele deve ser, cara, ele deve ser muito mais resistente a gente, cara, do que a gente. É, vai saber, né? Se colocar ali pra comer um podrão ali no rato de cachorro quente no rio... Nem mora e tira de letra, vai botar até barata junto. Porra, o México tira de letra. Dá pra botar um pombo junto? Porra, bota morcego, pombo a gente aguenta. Porra, os caras comem morcego. Agora, não, morcego é chinês. É chinês, é o... Mas eu tô batendo aqui. E... mas a gente teve problema direto. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser? E, principalmente, gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Finalmente, a gente lançou o Viver de YouTube, que é o único treinamento no mercado que vai te acompanhar do absoluto zero até a criação do seu canal de sucesso.